Continuando o livro Flávio Reglio, História curiosa de La Cienca. Uma parolina mágica. Que mágica não é? Perchê? A nossa história inicia da uma parolina muito particular. Perchê? Perchê, direte-vos. Perchê o perchê, ai suoi bem perchê? Respondo eu. Perchê? Perchê. Perchê? Para o outro vocábulo, se chama um mundo extraordinário ao qual, cospeto, o País das Meraviglias, diventa ovvio e escontado, como uma canção de São Paulo. O Carnaval de Rio sembra o culpado das catacombe. O Disneyland assume a sembiança de um escassado parque do jogo do Bronx. Todos nós, mesmo se não se lembramos, da bambina temos atravessado a etapa do porquê, estressando com a nossa insistência os adultos que, para espessar a cadeia das perguntas, se não conseguiam comprar de tipo Ei, Mario, nós vamos comer um gelado? Ou, olha, Enrique, lá, tem uma luta! Lucertola! Isto, mas, sucedeu à memória minha nos anos 50 e 60 do novecento. Hoje, as coisas são um pouco diferentes. Os bambinos são se tornando mais escapados, mais precoces e não se deixam enganar tão facilmente. Se, nos anos do boom econômico, bastava um gelado ou uma luta para esvigar a sua atenção, hoje, na era da globalização, para colpire a sua fantasia, nos precisam como mínimo uma luta que faz o gelado. E isso é verdade. Tempo que mudam, eppure é só uma questão de forma, porque a substância resta sempre a mesma. Só depestando abilmente a atenção do pequeno, se pode tentar de sair do túnel do porquê. L'alternativa permane no schiaffone e schiaffone istituzionale, metodologia arcaica, usado seguro, mas eticamente não incebível. Ou, como faço eu, ou respondo direitamente, ou não responderemos um cençado, ou, ou, procuramos no Google, ou guardamos um filmado no YouTube, que explica a facenda de um modo mais infantil, é uma solução. O que se nasconde de Apple e o porquê? A resposta é simples, a curiosidade, a vontade de saber, o desejo de entender, uma sorte de inato, ou melhor, instintivo amor da conhecimento. Porquê é uma palavra fundamentada. Quando as pessoas começam a perguntar o porquê das coisas, não é tão fácil enganar. Quando um capa assoluto decide qual coisa, não admite, não amete, demanda ou debate.